Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre Echerichia coli, que é uma espécie bacteriana muito comum, muito importante, porque é uma das bactérias mais prevalentes no nosso organismo. Ela é predominante no nosso trato digestivo. E normalmente a Echerichia coli é uma bactéria que a gente nem falaria muito, porque ela é extremamente inofensiva, uma bactéria que não nos causa nenhum problema na maioria das vezes, mas a gente sabe hoje que existem determinadas cepas, ou seja, determinados tipos de Echerichia coli que evoluíram e são capazes então de causar uma doença. Ativamente, ela desencadeia um processo patogênico no ser humano e é dessas que a gente vai tratar nessa aula, tá? A nossa aula aqui é uma continuação da aula de enterobactérias, então se vocês não assistiram, assistam a aula de introdução às enterobactérias porque lá vocês vão ter uma noção geral do que são essas bactérias, do que é uma enterobactéria, né? Quais são as características que todas as enterobactérias têm em comum, tá? Porque a Echerichia coli, ela é uma enterobactéria clássica, tá? E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ela, vocês vão ver como ela é uma bactéria importante pra saúde e pra doença também. A Echerichia coli, então, como todas as enterobactérias, ela é um bastonete gran negativo, né? Ela tem essa forma de bacilo e ela é gran negativa, tá? Uma característica de todas as enterobactérias E a Echerichia coli não foge a regra, é que ela é lactose positivo, tá? Então, ela consegue metabolizar a lactose. Ela é uma bactéria móvel com flagelos peritríqueos, ou seja, ela é toda cheia de flagelos em toda a sua estrutura celular, tá? E possui muitas fímbrias, né? Então, os flagelos são mais compridinhos, estão envolvidos no processo de locomoção da célula bacteriana, enquanto as fímbrias vão ter outro papel, principalmente de adesão, tá? São mais curtinhas, a gente não consegue ver aqui. A Echerichia coli, ela habita o trato gastrointestinal de todos os mamíferos, tá? Todos os animais de sangue quente. Ela é uma bactéria normalmente inofensiva, como eu falei pra vocês, é uma bactéria da microbiota clássica. Ela vive no intestino e não causa nenhum problema. E como ela é uma bactéria muito comum e pouco patogênica, né? Ela foi utilizada como um organismo padrão pra você estudar qualquer característica de bactéria. Então, hoje, a Echerichia coli é o organismo mais estudado no mundo. A gente tem várias informações sobre tudo que você pode... Tudo que você pesquisa sobre uma bactéria, você tem essa informação pra Echerichia coli porque ela é uma bactéria exaustivamente estudada. Uma das aplicações da Echerichia coli, e aí a gente não tá mais falando de doença, né? A gente tá falando, por exemplo, de como utilizar uma bactéria para uma finalidade qualquer. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a Echerichia coli como marcador da qualidade da água, né? Quando a gente escuta, ah, porque a praia tá com muitos coliformes, ela tá imprópria pra banho porque ela tem coliformes fecais, tem uma alta contagem de coliformes fecais. Quando a gente tá falando de coliformes fecais, a gente tá falando basicamente da Echerichia coli, né? E vários órgãos ambientais fazem essa contagem, né, da presença de coliformes, ou seja, de Echerichia coli na água, porque isso indica a contaminação daquela água por esgoto, né? Então, assim, a alta contagem de coliformes fecais, ela não é em si um problema, porque a Echerichia coli, ela, na sua maioria, não é uma bactéria patogênica. Mas, se você encontra a Echerichia coli naquela água e a Echerichia coli, ela vive no intestino dos mamíferos, significa que aquela água está contaminada por esgoto, né? Ou seja, por fezes. Então, isso é uma informação importante, né, no quesito ambiental. Em biologia molecular e na indústria farmacêutica também, a gente utiliza muito a Echerichia coli como um organismo produtor de vacinas, de medicamentos. A vacina da parte de TB é produzida, né? Vários medicamentos, como a insulina humana, que é vendida em farmácia, hoje é produzida em Echerichia coli. Então, são várias aplicações que essa bactéria tem, tá? Como vocês já viram, a Echerichia coli, como outras enterobactérias, ela pode ser tipada de acordo com seus antígenos. No caso, o O e o H, né? O O se refere ao LPS e o H aos flagelos, gerando os sorotipos de Ecoli, por exemplo, o O157H7, que a gente vai ver que é um sorotipo bastante importante. Normalmente, como eu já falei pra vocês, a Echerichia coli é comensal. Comensal é aquela bactéria que vive na nossa microbiota, ela não tem capacidade de desencadear um processo infeccioso, tá? Ela não invade, ela vive normalmente no intestino, inclusive ela impede que outras bactérias e organismos patogênicos se espalhem no nosso intestino. Então, ela nos protege, na verdade, tá? Elas só vão vir a causar alguma infecção em situações específicas, por exemplo, no caso de uma perfuração intestinal, tá? Ou no caso de um uso prolongado de algum procedimento invasivo. Sendo que a sonda urinária, né? Que é o catéter vesical, ele é o dispositivo invasivo mais associado à infecção por Echerichia coli, tá? Um paciente hospitalizado que utiliza catéter vesical, ele tem, depois de três meses utilizando catéter, praticamente 100% dos casos evolui para uma infecção urinária hospitalar. Porque a bactéria que vive no trato intestinal daquele paciente acaba subindo pela sonda, acessando a bexiga e vindo a causar uma infecção urinária. Mas outras infecções hospitalares por Echerichia coli também são muito comuns, tá? No caso da perfuração intestinal, é muito comum, por exemplo, um paciente que sofre, sei lá, uma perfuração por arma de fogo, ou então em algum acidente onde você tem a perfuração do intestino, aí sim essas bactérias comensais, elas são muito perigosas. Porque nesse caso você tá tendo, quando você perfura o intestino, você tá levando para a corrente sanguínea um número imenso de bactérias. A Echerichia coli, ela não é normalmente patogênica, mas se você colocá-la na corrente sanguínea, aí a situação muda de figura, né? Não é que ela invadiu, mas ela foi levada para o sangue, e aí você vai ter todos aqueles eventos que são relacionados à sepse, né? Que é a proliferação bacteriana exagerada no sangue. Bom, isso que a gente conversou se refere à Echerichia coli comensal, que é uma bactéria que não tem fatores de virulência, tá? Agora, algumas raras Echerichia colis, elas desenvolveram a capacidade de se tornarem patogênicas. Como que elas conseguiram isso? Através da aquisição de determinados genes, determinados plasmídeos, determinadas ilhas de patogenicidade, fagos, né, que são vírus que infectam bactérias e conferem a essa bactéria a capacidade de desencadear uma doença, ou de produzir alguma adesina, enfim. Através desses processos de aquisição de genes de virulência, uma Echerichia coli comensal, que é uma Echerichia coli inofensiva, passa a ser uma bactéria patogênica, tá? E é delas que a gente vai tratar nos próximos slides. Antes disso, é importante a gente saber, né, eu vou falar bastante aqui de diarreias agudas causadas por estilista coli. Então, é importante a gente ter uma noção, primeiro, pra gente não ficar perdido, de o que é uma diarreia, tá? A diarreia é um conceito bastante intuitivo, todo mundo sabe, todo mundo teve uma diarreia. Agora, a gente tem que entender que a diarreia, ela pode ser causada por diferentes bactérias e ela pode ser causada por diferentes lesões nos nossos enterócitos, né? Então, você tem diarreias que são causadas por agressões aos enterócitos, mas esses enterócitos permanecem intactos, ou seja, eles não são destruídos, nem são lesionados, tá? A gente vai ver que determinadas bactérias produzem toxinas, tá? Que prejudicam, mas não matam, nem lesionam o enterócito. A gente tem também algumas bactérias que elas simplesmente revestem o epitélio e impedem que os nutrientes sejam absorvidos por esses enterócitos, tá? Outras bactérias vão causar lesões, elas não vão matar nem invadir, ou melhor, elas não vão chegar a entrar nos enterócitos, mas elas podem lesionar, no caso desfazendo as velocidades, e podem mesmo matar esses enterócitos. E a gente tem outras bactérias que vão atuar causando diarreia por invasão dessa célula, tá? Ela vai entrar ativamente dentro do enterócito e causar um tipo de alteração que vai levar à diarreia, tá? Pode ser por penetração na mucosa, ou pode ser uma invasão que vai levar a ficar limitada não só na mucosa, mas também vai causar uma infecção generalizada que quando a bactéria invade o enterócito, mas chega na corrente sanguínea, tá? Então, é importante a gente mencionar isso aqui para a gente entender quais são os mecanismos que cada tipo de xerixia coli pode causar. Vamos falar um de cada vez. A gente tem seis tipos de xerixia coli que a gente vai ver aqui, tá? Eu não quero que vocês saibam detalhes do detalhe, não é necessário isso, mas é só importante vocês saberem que nós temos seis tipos de xerixia coli que é a mesma espécie, mas cada uma tem a capacidade de causar um quadro patogênico diferente. E é importante vocês saberem pelo menos os aspectos gerais de cada uma delas, tá? Então, a primeira que a gente vai tratar, que foi a primeira xerixia coli patogênica a ser descrita, é a EPEC, tá? EPEC é de xerixia coli, ou é ser de xerixia coli patogênica. Enteropatogenic e xerixia coli, tá? A xerixia coli enteropatogênica, ela tem uma característica marcante, que é chegar no intestino e provocar o aparecimento de uma lesão chamada lesão AE. AE é de attachment effacing, né? Que significa adesão e apagamento. Ou seja, essa bactéria, ao se ligar nos enterócitos, ela leva a um apagamento das microvilosidades. Deixa eu consertar aqui. Um apagamento das microvilosidades. E pior, quando ela se cola, ela leva aquelas microvilosidades somem e a parede do, a parede não, né? A superfície do enterócito, ela sobe colocando essa bactéria no pedestal, como se ela fosse uma estrela. Olha só, né? Então, isso aqui, gente, como a gente tá vendo nessa imagem preto e branco, essas coisas compridinhas aqui são as microvilosidades. E quando a bactéria chega, essas microvilosidades somem e ela fica numa espécie de pedestal pra ela. Tá vendo? Isso é uma coisa bem complicada. Aqui tem mais uma figura, tá? Isso é uma coisa muito complicada, porque nessas figuras que eu mostrei pra vocês, a gente tá vendo uma bactéria só, né? Que tá apagando a microvilosidade aqui, fazendo esse pedestal, mas a gente ainda consegue ver outras microvilosidades em volta. Só que quando você tem uma infecção bacteriana, né? Causada por essa espécie, por esse tipo de Xerichia coli, todo o nosso epitélio intestinal vai ser revestido por uma bactéria que vai tá apagando a microvilosidade. Então, você, se não tem microvilosidade, não tem absorção, né? Não tem absorção nem de água, nem de nutrientes. E com isso, tudo que é ingerido pela pessoa vai passar por esse intestino e não vai ser absorvido. Gente, tudo que está no intestino e não é absorvido vai sair. E quando sair, vai ser uma diarreia, porque você vai ter umas fezes, você vai ter fezes não formadas ou mal formadas, né? Porque não houve uma absorção. A água vai sair da forma que entrou e aí você vai estar tendo um processo diarreico, tá? Então, parece bastante complicado. Aqui no slide eu coloco toda a descrição, mas não tem necessidade de vocês saberem tudo isso nesse momento, tá? É importante eu só saber que a Xerichia coli enteropatogênica, que é a EPEC, vamos voltar aqui, peraí, ela destrói, ela apaga as microvilosidades, né? E faz com que a bactéria fique, ela deforma a superfície da célula do intestino, causando esse pedestal. Então, você não tem mais microvilosidade, não tendo microvilosidade, você faz o processo diarreico, certo? Essa foi uma das primeiras Xerichia colis patogênicas a serem identificadas. Por isso que ela ganhou esse nome, porque se a gente for ver todas as outras seis tipos de Xerichia coli que a gente vai ver aqui, todos os outros cinco, né? Com a EPEC e a seis. Todos eles são, no fim das contas, Xerichia coli enteropatogênica, porque está causando um quadro patogênico no intestino. Mas ela ganhou esse nome porque foi a primeira a ser identificada. A Xerichia coli enteropatogênica, ela tem uma capacidade, muitas vezes, de se tornar até pior, tá? O quadro fica agravado. Nesse caso, a gente está falando da Xerichia coli enteroemorrágica, que é a EREC. No caso da EREC, você vai ter uma EPEC, ou seja, uma Xerichia coli que faz uma lesão a E, apaga as microvilosidades, a bactéria fica ali naquele pedestal que eu falei para vocês. Só que, além disso, essa bactéria é capaz também de produzir uma toxina chamada toxina Xigelaic, ou seja, uma toxina semelhante à de Xigela. Depois vocês confiram na aula de Xigela o que é a toxina da Xigela. Basicamente, a toxina da Xigela, ela, quando encontra uma célula, ela vai degradar o RNA ribossomal dessa célula. Se a gente não tem RNA ribossomal numa célula, não tem produção de proteínas. E uma célula que não tem RNA ribossomal e não tem proteínas, ela morre. Quando ela morre, você vai ter uma deficiência de enterócitos ali naquele intestino. E, nesse caso, também você vai ter uma diarreia porque se você não tem enterócitos, se os enterócitos estão mortos, você não vai ter absorção. Mais uma vez, a chave do processo diarreico é a falta de absorção. No caso da EPEC, a falta de absorção é porque você não tem mais as microvilosidades, a bactéria apagou as microvilosidades. Nesse caso aqui, você também tem o apagamento das microvilosidades, mas, além disso, a bactéria está produzindo uma toxina que está matando a sua célula do intestino. O interessante aqui é que como você mata esse enterócito, que é uma coisa que não ocorre na EPEC, nesse caso aqui, como você mata o enterócito, o intestino fica cheio de, como se fossem uns furinhos, que é onde estaria o enterócito que morreu. E aí, você tem perda de sangue por esses espaços. por isso que a diarreia da EREC é uma diarreia com sangue, por isso que ela se chama enterhemorrágica. A EREC, ela já é um problema no intestino, porque você tem o apagamento das microvilosidades, a morte dos enterócitos, e a diarreia com sangue, isso já é um problema. Mas, algumas vezes também, a EREC, ela pode causar um quadro mais grave, chamado síndrome hemolítica urêmica. Vou falar aqui só para vocês saberem, mas também não precisa entrar em grandes detalhes como está aqui não, tá? Nesse caso, você, no caso da síndrome hemolítica urêmica, ela não é causada por todos os tipos de EREC, só pelo sorotipo O157H7. Nesse caso, quando você tem no intestino essa infecção, muitas vezes, essa toxina de estiga que vai matar o enterócito, ela não fica limitada ao intestino, ela acaba caindo na corrente sanguínea. E aqui, gente, eu não estou falando de bactéria na corrente sanguínea, não, tá? Eu estou falando de toxina, toxina que cai na corrente sanguínea, a bactéria fica no intestino, tá? Essa bactéria vai cair na corrente sanguínea e vai ficar circulando. Quando ela chegar nos glomérulos renais, ela pode causar uma série de problemas ali, basicamente, ela vai começar a matar as células dos glomérulos da mesma forma que ela matou os enterócitos. E aí, você vai ter um quadro que a gente chama de anemia hemolítica, tá? Esse quadro aqui é grave, ele pode levar a uma insuficiência renal aguda. teve vários surtos de síndrome hemolítica urêmica nos Estados Unidos há um tempo atrás e eles são bem neuróticos com o EREC por causa disso, tá? Mas no Brasil é bem pouco, bem pouco frequente, tá? Basicamente porque a nossa carne aqui, os nossos alimentos de origem animal, eles não vêm contaminados com a EREC, tá? A EREC, ela é uma bactéria que obita naturalmente o intestino dos luminantes, do boi, da vaca, né? Só que os nossos alimentos aqui à base de carne, leite, eles não são contaminados com fezes dos animais. Basicamente porque o nosso rebanho, ele não vive confinado, né? Se você passa pela estrada, aqui por Macaé mesmo, você vê que o bicho pasta livre, então ele não fica em contato com as fezes o tempo todo, então você não tem contaminação da carne, do leite por fezes. em países mais desenvolvidos que não tem muito espaço para rebanho ou que por algum motivo o rebanho vive confinado, o boi não fica livre, ele fica sempre num curralzinho, o animal está sempre se contaminando com as fezes que ele elimina. E aí quando você tem a produção de leite ou a produção de carne, você tem esse alimento sendo contaminado pela EREC, então a gente tem notícias de surtos fora do Brasil, no Brasil é pouco frequente, mas fora do Brasil já foi muito comum isso, então é um quadro, voltando aqui, é um quadro de anemia hemolítica causada por uma bactéria intestinal que causou uma infecção intestinal e a toxina caiu na corrente sanguínea afetando o glomérulo, não foi a bactéria, foi a toxina, tá bom? Terceiro tipo de xerixia coli também patogênica, a EIEC, a enteroinvasora, tá? Nesse caso a gente vai ter uma xerixia coli que vai invadir a célula M, eu não sei se vocês já viram a célula M imuno, acho que sim, a célula M é uma célula da imunidade que vive, que fica no meio dos enterócitos, né? Então você tem os enterócitos, tem vários enterócitos e uma célula M no meio. A célula M serve para fazer o transporte de macrófagos, de anticorpos, tudo que for passar para o intestino, ela é como se fosse um portão, né? E muitas bactérias utilizam essa célula M para atravessar e conseguir acessar o interior do nosso organismo, tá? E a EIEC, ela faz isso, ela atravessa a célula M, ela chega bem aqui na base de onde estão as células e quando ela chega aqui, ela começa a invadir os enterócitos pela base, tá? E depois, uma vez que ela entra no enterócito, ela vai passando de um para o outro lateralmente. Essa, nesse caso aqui, a gente vai ter uma destruição de todos esses enterócitos, sempre que uma Esterichia coli consegue atravessar, entrar em um enterócito e ir passando de um para o outro, em todos esses que ela entra, ela causa uma destruição. E mais uma vez, se a gente não tem enterócitos, porque eles foram destruídos, qual é a consequência? Não temos absorção de água nem de nutrientes. E se não temos absorção de água nem de nutrientes, a água e os nutrientes que passaram, eles vão sair da mesma forma que entraram. E o nome disso é diarreia. O quarto tipo de Esterichia coli é Esterichia coli enterotoxigênica, tá? Então, você vai ter aqui nesse caso uma Esterichia coli que, como o próprio nome diz, ela produz uma toxina, tá? Ah, professora, a EREC também produz toxina. Sim, produz uma toxina chamada toxina Shigalaic, é verdade, que vai levar à morte do enterócito. Essa aqui é uma outra enterotoxina, que é muito parecida com a toxina colérica que nós vamos ver na aula de Vibricólere. Nesse caso, não vai haver morte desse enterócito, tá? A toxina de Shigala, ela vai causar sim a morte do enterócito, porque ela vai parar a síntese proteica. Aqui, a ETEQ não vai ter morte do enterócito. O que a gente vai ter é essa toxina levando a uma série de alterações dentro da célula intestinal que vai culminar na abertura dos canais de cloro e de outros íons na célula. Gente, toda vez que vocês, que a gente consegue abrir os canais de cloro de uma célula, os íons todos vão sair. O cloro vai sair. E toda vez que o cloro sai, o cloro leva água junto com ele. Isso é uma questão química. O cloro, ele é muito higroscópico, o sódio é muito higroscópico, o cloro, né? Então, onde, toda vez que esses íons saem, eles puxam a água também. Então, você vai ter uma situação, uma infecção, onde a bactéria está aqui na superfície do enterócito, ela não invadiu, ela está aqui na superfície. Ela vai produzir uma toxina que vai fazer uma série de alterações aqui dentro desse enterócito e essas alterações vão culminar na saída de uma grande quantidade de água das células. E aí, quando você tem um enterócito que está jogando água pra fora, que além de não estar absorvendo nada, ainda está jogando água pra fora, você vai ter o quê? Um processo diarreico também, tá? Porque além de não estar havendo uma absorção, os nutrientes e água estão passando por aqui sem serem absorvidos, além disso, você tem um processo onde uma grande quantidade de água está sendo jogada na luz intestinal. E a água no intestino vai fazer o quê? Vai sair. E vai sair na forma de fezes aquosas que é o processo diarreico, certo? Quinta esterichacole enteropatogênica, quinta esterichacole patogênica é a EAEC, a esterichacole enteroagregativa, tá? A esterichacole enteroagregativa, ela parece ser, se a gente olhar, ela parece ser a mais bobinha de todas, né? Porque aqui ela não produz toxinas, ela produz uma toxina bem boba que vai levar à produção de muco. Então, ela vai chegar aqui, vai se colar no intestino, né? A grande vantagem dela é fazer uma grande adesão, se espalhar em todo o epitélio intestinal, vai produzir um biofilme, eu acho que vocês já ouviram essa palavra, né? Vai induzir a formação de muco, o muco vai fazer como uma cola pra colar esse monte de bactéria na superfície do intestino. Ela vai, ela vai, isso aqui, essa parte do intestino vai se, vai ficar revestida de bactérias, né? Num modelo que a gente chama de tijolos empilhados, porque você tem uma camada de bactéria, daqui a pouco vem mais uma camada, daqui a pouco outra camada, quando você vê tem uma série de camadas de xerixacol uma em cima da outra e presas por esse muco que ela induziu a célula a produzir. Se a gente olhar isso aqui e ficar pensando, a gente pensa assim, é mais simples, né, que tem, porque ela, se a gente for recapitular, vamos recapitular, a EPEC, a bactéria adere, apaga as microvilosidades e forma um pedestal. A EREC, você tem o apagamento das microvilosidades, a formação de um pedestal e a produção de uma toxina de xiga-like, né, semelhante à toxina de xiga, que vai matar aquele enterócito por paralisar a síntese proteica. A EIEC, nós temos uma invasão do epitélio, né, a bactéria entra pelas células M e depois ela vai entrando e destruindo todos os enterócitos nos quais ela entra. A ETEC, você não tem a invasão da célula, mas você tem uma bactéria que se fixa na superfície do enterócito e induz aquele enterócito a expulsar o tempo inteiro uma grande quantidade de água. Nesse caso, o da EIEC, você não tem esse mecanismo tão agressivo, a bactéria simplesmente se adere na superfície intestinal e fica aqui coladinha formando esse biofilme, né. Aparentemente, esse é um processo inofensivo, mas esse aqui, essa bactéria, esse tipo de xerixacolha é uma das mais perigosas, porque é esse tipo que leva à mortalidade infantil. Por quê? Nesse caso aqui, você tem uma diarreia bastante, como a gente pode dizer, insidiosa, ou seja, uma diarreia que vai chegando, vai cronificando, porque você não tem perda de sangue, você não tem uma agressão à mucosa. Então, a criança vai ficando com essa camada de bactérias aqui durante muito tempo, a absorção vai se tornando cada vez mais prejudicada, a criança vai entrando no processo de desnutrição, de diarreia crônica e de desnutrição durante muito tempo, até que ela venha morrer por um processo de desnutrição grave, tá? Então, a EEC, ela não tem nenhuma agressão propriamente dita ao enterócito, ela apenas fica localizada aqui em cima num biofilme estimulando a produção de muco, mas justamente por causa disso, como ela não induz uma resposta inflamatória intensa e nem leva a uma diarreia muito agressiva, uma diarreia mais branda e que fica durante muito tempo, ela pode causar um quadro de desnutrição grave depois de um tempo, certo? As manifestações clínicas da esterichia coli patogênica são todas muito parecidas, sempre uma febre baixa, normalmente é baixa, porque só tem febre alta quando a bactéria entra na corrente sanguínea, basicamente. Se não entrou, você não tem uma febre muito alta e as dores abdominais quase sempre relacionadas à produção de gases, porque essas bactérias induzem a produção de gás de uma forma muito intensa. A EPEC e a ETEC elas normalmente estão associadas ao quadro de diarreia aquosa. Sangue de verdade a gente só vai ver na EREC e na EIEC porque são os tipos de antidexerichia coli que vão levar à morte do enterócito. Enquanto você não tem o enterócito morrendo, você não vê sangue. E no caso da EIEC, a gente vê o muco porque ela induz a produção de muco para se manter colada ali no enterócito. Sendo que a EIEC e a EPEC elas têm uma tendência grande de cronificar especialmente a EIEC o que causa diarreia persistente por muitos meses e a má absorção dos nutrientes que leva aos quadros de desnutrição e mortalidade infantil que a gente vê tanto. No Brasil a gente deve ver muitos casos, tem muitos casos acho que a diarreia ainda é segunda ou terceira causa de mortalidade infantil no Brasil. Já foi o primeiro atualmente graças a Deus vem caindo. A EREC, a ETEC, a EIEC são sempre agudas ou seja, elas sempre aparecem causam o processo diarreico e somem, não cronificam. normalmente, aliás, normalmente não, sempre, transmissão por água. No caso dos alimentos contaminados é se esses alimentos tiverem contato com fezes ou se eles forem, se você estiver falando de uma verdura ou hortaliça que foi regada com água contaminada. Mas basicamente água, né? A criança, a criança pequena, por que que se estimula tanta amamentação, né? Dentre outros motivos pra você ser certificado que a criança não vai ingerir um leite preparado, um leite em pó preparado com uma água que não foi filtrada, que não foi fervida e que pode estar cheia de cheiro e chacolho, tá? As crianças de países de desenvolvimento são as mais afetadas devido ao fácil acesso a esgoto, né? A falta de saneamento básico, a água não tratada e, como eu falei pra vocês, uma das principais causas de mortalidade fatio ainda é EPEC e AIEC devido à diarreia crônica que elas estabelecem, tá? Agora, também é muito comum a diarreia do viajante, né? Como, sei lá, se você vai viajar pra Índia, por exemplo, México, China, que são países que têm tradicionalmente um acesso muito ruim a tratamento de água, você acaba desenvolvendo uma diarreia aguda aí por uma ETEC ou por uma EIEC, tá? Tratamento, a gente sempre evita antibióticos, diarreia, de modo geral, a gente evita antibióticos, tá? A gente vai ver que só pro Vibricolary é que a gente não 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 abre mão do antibiótico, tá? Para as outras, enquanto não for um quadro muito grave, evita o antibiótico porque o antibiótico acaba perturbando a microbiota intestinal toda. Então, você acaba matando bactérias que poderiam ser benéficas e poderiam ajudar a combater o patógeno, né? E sempre manter a hidratação para evitar a desidratação que a diarreia causa com a perda de água, né? E a prevenção, o básico, né? Saneamento, cuidado da água, dos alimentos, estimular o leitamento materno, né? Porque, como eu falei, você evita que a criança tenha muito cedo acesso a uma água que não é tratada. E aí, a gente sempre que fala sobre prevenção, tratamento, acaba se dirigindo para o final da aula, mas eu não podia terminar a aula sem falar da esterixia coliuropatogênica, né? Que ela não causa uma manifestação intestinal, pelo contrário, uma manifestação urinária, mas ela tem origem no trato intestinal. Então, é uma esterixia coli de origem intestinal que vai causar um problema urinário. A esterixia coliuropatogênica é a causa mais comum de infecção urinária comunitária. O que é comunitária? Infecção urinária que dá em uma pessoa que está bem, está bem de saúde, de repente começa a apresentar um sintoma de infecção urinária, né? Normalmente começa a apresentar aqueles sintomas de poliúria, de zúria, né? Ou seja, faz xixi muitas vezes, quando faz xixi dói, tem aquela sensação de que a uretra, a bexiga não esvaziou, às vezes vem sangue na urina, né? É muito comum em mulheres. A esterixia coli, a uropatogênica, né? Ela tem uma facilidade muito grande de se ligar à bexiga, né? Ela vai se ligando, ela tem fimbres que se ligam à bexiga, se multiplicam, invadem esse epitélio e causam um processo inflamatório intenso na parede desse epitélio da bexiga. Então, quando causa esse processo inflamatório, ela atrai, né? Leucócitos, forma pus, por isso que a urina, ela, de uma pessoa com infecção urinária, ela fica, ela fica esbranquiçada, ela fica com presença de piócitos, né? Que é o pus. E você sente, a pessoa sente muita dor. As infecções urinárias comunitárias, então 95% delas são causadas por o PEC, né? Que é a esterixia coli, uropatogênica, né? Os outros 5% são por outras bactérias, principalmente os proteus e estafilococos saprofíticos. Mas a esterixia coli, uropatogênica, é o, assim, é os sintomas clássicos, como eu já falei, piúria, disúria, poliúria, né? Faz xixi muitas vezes, poliúria, dor, a urinar, que é a disúria, piúria, urina com pus. É muito mais comum em mulheres em idade fértil, né? Pelo tamanho da uretra, que é mais curta. O diagnóstico é feito com o cultivo, né? Você cultiva a urina e se tiver mais de mil unidades formadoras por colônia, a gente determina que é uma infecção. Uma forma também de diagnosticar em laboratório é verificar se a urina tem nitrito, porque o nitrito significa que existe esterixia coli ali fazendo o metabolismo, né? Convertendo nitrato em nitrito. Então, também é uma forma de diagnosticar. No caso da esterixia coli uropatogênica, diferentemente das diarreias, da esterixia coli que causa diarreia, a uropatogênica a gente sim trata com antibiótico, tá? Normalmente com sulfa, metoroxazol, trimetoprim ou ciprofloxacina que são os antibióticos mais recomendados. Um problema que pode ocorrer é porque assim, infecção urinária todo mundo tem, toda mulher teve ou vai ter, mas normalmente é limitada, mas ela pode também subir, sair da bexiga e subir para os rins causando uma infecção mais séria chamada pielonefite. Gente, isso que eu queria que vocês soubessem de esterixia coli, parece muita coisa, parece complicado, mas ninguém precisa entrar em detalhes, se vocês perceberem, essa aula eu não entrei em nada muito aprofundado, eu só quero que vocês saibam que existem seis tipos de esterixia coli e que cada uma tem as suas particularidades, tá? O que cada uma faz, vocês tem que saber mais ou menos, até porque, voltando no outro slide, cada uma vai manifestar uma diarreia com algumas características, tá? E eu preciso que vocês saibam disso. Então, é isso, até a próxima aula, bom estudo para vocês!